O Sol O Sol O Sol O Sol O Sol Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, 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 pois a noite já vai começar Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sol Como ele vem com o sol requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Tocando seu violão Como ele vem com o sol requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sol requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sol requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sol requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sol requebrado Parece um boneco desengonçado Olá, milha amigo! Venha conhecer a TV Giramili, 24 horas por dia, sem intervalos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Diversão garantida é com a Giramili. Mili, Mili, beijos pra você! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau A Giramili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau A Giramili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau A Dona Aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a Dona Aranha subiu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Mamãe e Papai, conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Mili 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 Beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista, motorista Olha o poste, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sininho, meu sininho Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver Você vai ver Tchau